Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão do Estrategista, neste momento para fazer a análise da Cirela, da Operação de Construção Civil, conhecida pela Alta Renda, também com média renda e Minha Casa Minha Vida, em menor proporção. Nada para observar aqui, é uma análise super tranquila. Os resultados, novamente, sólidos no trimestre, mesmo em momento pressionado, forte consistência na entrega e gestão confiante para o segundo semestre de 2024. Então, basicamente, aqui dá uma olhada para os números, mas nada, nada, nada que chame a atenção. Geralmente, esses ativos a gente deixa mais para o final das análises do portfólio, justamente porque não tem muito a observar aqui, nada que propriamente chame a atenção. Está a abertura da estrutura acionária na tela para o pause. A gente segue com a evolução do preço desde a última análise na tela, com alguma subida. Muito espaço para evolução ainda, nada próximo de um preço que eu vejo como confortável para sair do ativo. Do diligence básico, lançamentos, abertura por segmento aí na tela, está excluindo permutas com redução ano contra ano e redução trimestre contra trimestre. Lembrando que quando a gente fala de lançamentos, é uma escolha da gestão de ir mais agressivamente, jogando ativo no mercado ou não. Então, não é como se fosse, isso aqui não é determinante de a gestão não conseguiu lançar mais, é uma escolha de o quanto eu estou botando para frente ou não, o quanto eu estou disposto a empatar a capital ou não, o quanto eu vejo o mercado absorvendo meus lançamentos ou não. Então, a escolha estratégica não é o cair ou reduzir ou aumentar, não é propriamente perda ou ganho. Vendas, aí sim, relevante no que tange a operação, quanto mais eu puder, eu quero vender. Aberto por segmento aí na tela, excluindo permutas, a gente tem uma queda ano contra ano e um aumento, uma queda módica de ano contra ano e um aumento versus trimestre anterior. VSO com forte evolução novamente versus trimestre anterior, a gente vê ali uma rampinha já se formando. Na venda da safra atual, a gente bate 51%, níveis aí bem positivos. Estoques totais com redução relevante versus trimestre anterior, mesmo com valorização do portfólio. No estoques prontos, a gente também tem forte redução e aqui é muito positivo, e isso justamente para girar esse estoque pronto, já foi entregue, quanto mais tempo ele passa ali, menos positivo é para a gente, certo? Então, é sempre importante ter esse giro do estoque pronto, trazendo ali, liquidando os ativos, especialmente os ativos com mais tempo de entrega e botando aí ativos novos entregues mais recentemente. Esse giro de estoque pronto é bem interessante. Receita líquida com crescimento de 23% ano contra ano, 18% versus período anterior, a margem bruta atingindo níveis bem positivos, ali de 32,9%, com melhoria ano contra ano e versus trimestre anterior, em nível robusto. O lucro líquido, crescimento mais forte aí, de 47% ano contra ano, 54% versus trimestre anterior, em 412 milhões, com a evolução da margem sobre uma base sólida, como no trimestre passado. É um crescimento da margem sobre o crescimento da margem que tinha vindo de uma base sólida. A alavancagem muito controlada, hoje 9,1% dívida líquida sobre a vítida, sobre PL, desculpa, dívida líquida como proporção do patrimônio líquido, e o caixa enorme. A gente, eventualmente, usa patrimônio líquido aqui nesse tipo de operação de construção civil, porque o patrimônio líquido é basicamente os apartamentos que eles têm para vender, então é basicamente o que eles vão transformar em caixa. Então, nesse ponto aqui, nesse quesito aqui, faz bastante sentido. A capacidade de marcação ali em mercado também é mais positiva. Queima de caixa ajustado de 118 milhões, o que não é nada incômodo para uma operação com bolo de caixa que a gente tem. A gente não precisa propriamente ter a preocupação em gerar caixa, se não é mais interessante nesse momento, se o mais interessante nesse momento é investir um pouco mais, alocar um pouco mais, então é irrelevante a queima de caixa, está nem um pouco problemático. A minha posição está aqui do lado, continuo muito tranquilo com a operação, o preço descontado, resultados ali robustos, mesmo no momento pressionado, está bem posicionada para continuar performando como vemos ela fazendo, mesmo com um cenário menos positivo. E dúvida, dúvida eu estou sempre no Instagram, arroba investir com sim, só ir lá falar comigo. Não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida, e vale lembrar que quem aprende a pensar bolso opera com um mero detalhe, um grande beijo a todo mundo, e nos vemos aí nas próximas análises. Valeu galera, beijão!